Música Música É a me chamar, como o sol voar, é a me chamar, só verei tocar. É a me chamar, como o sol voar, é a me chamar, só verei tocar. É a me chamar, como o sol voar, é a me chamar, como o sol voar, é a me chamar. Só verei tocar. É a me chamar, como o sol voar. É a me chamar, como o sol voar, é a me chamar. É a me chamar, como o sol voar. É a me chamar, como o sol voar. É a me chamar. É a me chamar, como o sol voar. É a me chamar. É a me chamar.